Fala galera, que falo que estou trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui, de novo com Elementos T, da Magic Key. Então vamos continuar aqui, para a Água. Bota fogo de não sei o que, sem bláquio. Aqui está o cara das cartinhas, só nem aí. A gente vai ter que fazer a cartinha de novo. Isso vai demorar. Agora é a da Água. Vamos lá. Porta aberto. Vamos ver onde vai dar. Florester. Capítulo 4. Ok, já sei que eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Ok, ó. Ah, eu não posso bater. De novo vocês. Oh, eu sou do vento agora. Merda, eles vão... é. Eu vou juntar aqui. E esse... Eu junto aqui. Ok. 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 Vamos lá. Eu vou criar e ele vai destruir. Então eu vou só ir. Ele vai vir e vai destruir. Vamos lá. Vamos lá. Calma aí. Ainda bem que eu tenho poder. Eu poderia ter usado esse poder antes, mas eu esqueço que tem ele. Ok, vitória. Derrotado de novo. Então o que eu tenho que fazer? Eu preciso fazer o código. Ah, já sei até qual que é. Vamos lá. 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 Ah, eu preciso disso agora. Mas eu não enxergo isso Aqui E agora? Ah, duas dessa O outro deve estar desse lado Sabia Calma aí Abriu uma coisa nada a ver no meu outro monitor Beleza Agora provavelmente eu tenho que pegar Pedra Ah, eu preciso pegar as coisas pra reconstruir o barco agora Sabia que ele ia aparecer Olha, ele já tem um supremo Que é nele, né Mas eu tenho um novo ataque Que é isso aqui Eu não entendi muito bem o que faz Calma aí, deixa eu fazer isso aqui Ah, ele usou feitiço em mim Ele também pode usar feitiço O que é isso? Não, 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 não! Ah, não foi. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Bastante feitiço, até agora bastante feitiço. E tem um feitiço que eu nunca vou controlar que é o do fogo, pelo menos pelo que eu me lembre. É um cara mó da hora, é uma água estranha, não que ela seja estranha, mas sem entender. Putz, como que é? Agora eu invoco ele. E agora ele me dá a pedra e a passagem de volta para Cursor. Ok, encerramos mais um capítulo. Agora vamos investigar a pedra e ver de quem ela é. Relíquias. Então vamos aqui para o código. De boa. Agora é a luz azul. Putz, mas é que tá, não tem como passar para lá. Deixa eu fazer esse aqui, esse aceita o roxo. Aí. Conseguimos. Agora bora. Ok, então eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio. Só falta mais três e a gente acaba a série. Então é isso aí, eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou e fui. Tchau. 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 Tchau.